Tchau, tchau, maninhos e maninhos, tudo tranquilo? Cara, eu vou começar mais um vídeo da nossa grime de pedizinho do Castelrona para Android E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, suas dúvidas E tamo junto O vídeo deixei um pouquinho mais acelerado Porque ele estava devagar, né, o vídeo Por causa do gravador de tela deixou ele mais devagar Não sei o que aconteceu, o gravador de tela deixou o jogo mais devagar na hora de jogar E teve que aumentar um pouco a velocidade do vídeo Aí ficou um pouco desconforto, tá até engraçado Mas tá bem útil para agarrar o gameplay, um detonado, aí mostrar os caminhos para onde você vai, os monstros Tem umas gafizinhas com a Bacomet, né, que é delay, mas não tem problema não O todo tá salvo E assim, é um jogo clássico que a gente, pelo menos muitos da minha idade Que conheceram no tempo do PS1, eu gostaria de jogar novamente esse jogo E os novinhos, eles estão jogando um clássico muito bom do Carpenter Assim, e... Vou botar uma musicazinha de fundo Até terminar a gameplay, né Por enquanto não precisa acelerar muito Eu acho que vai até só atrapalhar, né, o game Assim, e... Qualquer dúvida, só é deixar nos comentários Só que a gente tenta responder o mais rápido possível E sanar elas E obrigado por estar participando Compartilha com seu amigo que também tá jogando Lembrando que a gente tá com uma playlist no jogo Vai ficar aqui no card ou na descrição Caso você queira conhecer os outros trabalhos do... Só entrar no canal E olhar para os nichos, né E abraço a todos Fui Fiquem com o Gameplay Fiquem com o Gameplay Fiquem com o Gameplay Fiquem com o Gameplay Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto